Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática. Nessa videoaula eu vou mostrar como encontrar a solução de uma inequação quociente do segundo grau. Vou partir aqui da seguinte situação. A solução da inequação x² menos 6x mais 5 sobre menos x mais 3 menor ou igual a zero é quanto? É qual dessas alternativas? Nesse tipo de situação é muito comum os alunos apresentarem dificuldades, uma vez que exige várias habilidades. Primeira delas, resolver equações do segundo grau. O aluno, de alguma forma, tem que saber resolver essa equação aqui, seja através da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, seja através da regra da soma e do produto. Mas ele tem que ter dominado essa habilidade, senão ele não resolve essa questão. Se você não sabe resolver a equação do segundo grau, convém você voltar e dar uma estudada antes de entrar nessa matéria. Então, nós vamos dividir isso aqui em duas situações. Primeira delas, chamar essa parte aqui de g de x, porque nós vamos organizar em duas partes, numerador e denominador. E eu vou resolver isso aqui, encontrando as raízes dessa equação. Raízes são os pontos onde a parábola toca o eixo de x. Então, eu preciso descobrir o valor desse x. O a vale 1, o b vale menos 6 e o c vale 5. A, b, c. Partindo para a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, eu vou substituir esses valores lá. No lugar que era b agora, vai ser menos vezes menos 6, porque tem um menos aqui no valor 6 e tem um menos lá na fórmula. Mais ou menos, raiz quadrada de 6 ao quadrado. Eu até deveria ter colocado menos 6 ao quadrado, mas menos 6 ao quadrado ou 6 ao quadrado vai acabar no mesmo valor. menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. 4 vezes a, 4 vezes 1, vezes 5, que é o c. Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, menos vezes menos mais, mais ou menos, 6 ao quadrado ou menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 1, 4 vezes 5, que é 20. E agora, eu tenho aqui x igual a 6, mais ou menos, quanto? 36 tira 20, sobra 16 dentro da raiz sobre 2. E a raiz quadrada de 16 é 4. E eu vou usar isso aqui duas vezes. Uma delas resolvendo com esse sinal positivo. Olha, até coloquei de vermelho. 6 mais 4, 10, sobre 2, 5. E outra vez, utilizando o sinal de menos. Veja, 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Então, as raízes dessa equação são 5 e 1. Agora, eu vou resolver pelo método da soma e do produto, que eu acho um barato. Eu acho muito mais simples do que a fórmula resolutiva. em alguns casos, que é esse caso aqui. Veja, se eu pegar a fórmula da soma e do produto, a soma é dada por menos b sobre a, e o produto por c sobre a. Soma menos menos 6 sobre 1, porque o 6 já era negativo e fica 6 sobre 1, que é 6. Produto c sobre a, 5 sobre 1, que é 5. E eu preciso achar dois números que multiplicados deem 5, somados deem 6. Para eu multiplicar e dar 5, para eu somar, porque soma S, P de produto, produto é vezes 5, eu encontro multiplicando 5 vezes 1. Então, esses valores de x são 5 e 1. Por quê? 5 mais 1 lá na soma vai dar 6. 5 vezes 1 do produto vai dar 5. Então, tanto pela fórmula resolutiva, quanto pela soma e produto, você chega nas mesmas raízes. x' vale 5, x' vale 1. Ou pode ser o contrário. E o que eu faço com essas raízes? Eu vou lá, faço uma linha para representar o x, e a minha parábola vai ser de concavidade para cima. Por quê? Porque o A dessa equação é positivo. Se aqui tivesse menos, ela seria de concavidade para baixo. Como aqui é positivo, ela vai ser de concavidade para cima, passando aí nas raízes 1 e 5. Para isso que eu resolvi a equação e achei as raízes 1 e 5, para que essa parábola interceptasse o eixo x nesses pontos. E do lado de cima do eixo é positivo, do lado de baixo do eixo é negativo. Então, aqui também é um sinalzinho de mais. Agora, eu vou resolver essa equação aqui, que eu vou chamar de h de x. E eu tenho que lembrar, o mais importante, que isso que está no denominador precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque não há como dividir nenhum número por zero, a não ser ele próprio. Considerando a possibilidade que não há divisão por zero, se o numerador for diferente de zero, ele pode ser. Então, nós vamos falar que isso que está aqui no denominador é diferente de zero. Menos x mais 3 é diferente de zero. Menos x é diferente de menos 3. Multiplicando por menos 1, para inverter, vai ficar x diferente de 3. Faço aqui a minha retinha x e vou fazer... É uma função linear, é uma função de primeiro grau, vai dar uma reta e uma reta descendo, uma reta decrescente, porque esse x é negativo. Então, a retinha vai descer. Olha, desceu. Por quê? Porque o x é negativo. Antes do 3, está do lado de cima, positivo. Depois do 3, está do lado de baixo, negativo. E agora, vou jogar isso tudo num sistema só, porque fazem parte de um sistema só. São partes de um único sistema. Nesse intervalo aqui, eu vou jogar g de x. Então, nesse outro intervalo, vou jogar h de x. Olha, e vou fazer um outro para a solução, reta s, reta solução. Jogar esses valores todos que eu achei para x, desde o 1 até o 3, até o 5. E vou fazer a análise dos sinais, jogando esses sinais aqui lá dentro. Olha, antes do 1, sinal de mais. Olha, antes do 1, sinal de mais. Azulzinho aqui, olha. Entre o 1 e o 5, sinais de menos. Olha, azuis aqui também. E depois do 5, sinal de mais. Ok? Joguei esses sinais aqui dentro. Mais antes do 1, menos entre 1 e 5. E mais depois do 5. Essa segunda função tem mais antes do 3. Então, mais antes do 3. Aqui é antes do 3. Aqui é antes do 3. E menos depois do 3. Menos aqui e menos aqui. A minha solução, como eu tenho aqui uma divisão, eu vou dividir esses sinais. mais por mais, mais. Menos dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. E mais dividido por menos, menos. E que parte aqui que me serve? Tem um monte de coisa aqui. Tem menos aqui. Tem mais aqui. Tem menos aqui. Mais aqui. Menos aqui. Eu olho essa parte da inequação, que é menor ou igual a zero. Menor. Menor é negativo. Então, eu vou lá fazer a cobrinha da solução no intervalo negativo. Porque disse que é menor que zero. Menor que zero só pode ser negativo. E é interessante que esse círculo aqui do 3 tem que estar aberto. Por quê? Porque tem que ser diferente de 3. Se tem que ser diferente de 3, não pode pegar o 3. Outra zona negativa é aqui. Depois do 5. Então, vou montar a minha solução aqui. X pertence a R. Está o quê? Onde é que está a cobrinha vermelha, que é a solução? Entre o 1 e o 3. Olha, o X em vermelho representa esses números todos aqui. De 1 até 3. 1 azul. 3 verdinho. Olha. E tem mais uma parte negativa aqui. Olha. Que é depois do 5. Então, X maior ou igual a 5. Pode ser igual. O que não pode é no denominador, onde tinha esse 3. Então, a solução está pronta. Vamos ver qual a alternativa que trazia essa solução. Então, a alternativa que condiz com essa solução é a letra A, que fala que 1 é menor ou igual a X, que é menor que 3. E X é maior ou igual a 5. Então, a alternativa correta é a letra A. De até a próxima videoaula. Espero que você tenha gostado da videoaula e eu aguardo para a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.